Fosso o joelho dele para baixo, com o meu joelho em cima do joelho dele. Então, dessa maneira. Rotacionei. Essas são as vértebras que compõem a região lombar. São cinco vértebras, L1, L2, L3, L4 e L5, visto de modo posterior. Para você ajustar essas vértebras, tem que fazer uma manobra de uma a uma. Uma manobra para L1, L2, L3, L4 e assim por diante. Então, eu vou te mostrar uma manobra chamada um ajuste geral ou ajuste global. É uma manobra em que você ajusta todas as lombares de uma só vez. Aqui está o modelo. Posicionar ele de maneira correta. Pega aqui no antebraço, rotaciona. Como você tem visto em outros vídeos. Coloca a mão do braço inferior, segurando acima do punho do braço superior. Observe bem as pernas. Tem que estar em uma posição correta para você poder ajustar a região que o necessita. No caso aqui é a lombar. Então, você vai dobrar a perna superior dele com o pé aqui na região poplita do joelho. Aqui atrás. O pé tem que ficar aqui. Porque aqui você atinge justamente a região lombar. Então, para você ajustar as lombares, uma a uma, então você tem que localizar a L1. Colocar seu dedo, vai colocar seu dedo no lugar que está bloqueada para ajustar L2, L3, L4 e assim por diante. Mas vamos supor que não foi localizado qual a vértebra que está desajustada. A pessoa tem uma lombalgia, uma dor na região lombar. Ela está com epelordose, uma epicefose na região lombar. E agora, no caso, tem uma vértebra bloqueada aqui e eu não consegui localizar. Eu fazendo o ajuste geral, a manobra, colocando a minha mão na região lombar para fazer o ajuste geral, só vai ajustar a vértebra que precisa de ajuste. Eu fazendo aqui o ajuste global ou geral, se a L2 está desajustada, ela vai ser ajustada. Beleza? Então, como é que faz? Uma vez que eu já coloquei a postura da perna, eu vou colocar, funciona melhor assim, o meu joelho em cima do joelho do paciente, dessa maneira, colocar o meu cotovelo aqui na região do ombro dele, rotaciono ele para a maca, o ombro dele para a maca, e posiciono a minha mão aqui na região lombar. toda a região lombar. Minha mão aqui está na toda a região lombar. Eu vou rotacionar o ombro dele para a maca e vou movimentar para o meu lado, puxar a lombar dele para o meu lado e ao mesmo tempo que eu abaixo a perna dele. forço o joelho dele para baixo com o meu joelho em cima do joelho dele. Então, dessa maneira. Rotacionei e vou fazer de novo. Esse é o ajuste. Eu estou simulando, porque o modelo aqui não está precisando do ajuste, só para você perceber como é. Então, uma vez que eu faço isso, pode haver um estalido, onde vai ajustar somente a vértebra que precisa de ajuste. Os ajustes globais ou gerais são excelentes, porque você não comete erro no ajuste naquela região que está necessitando. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Deixe seu like, curta, compartilhe, salve o vídeo. Mostre para outras pessoas. Foi bom para você, pode ser bom para o trem. Ok? Para alguém mais. Então, até o próximo vídeo.